E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O vídeo de hoje foi uma sugestão que mandaram aqui no canal, eu infelizmente não lembro o nome da pessoa porque faz muito tempo, mas eu deixei a sugestão anotada lá e eu tô trazendo hoje pra vocês. Se você é novo aqui no canal, toda segunda-feira eu trago casos criminais do mundo inteiro e toda quarta-feira casos criminais brasileiros. Então, já aproveita e se inscreve antes de qualquer coisa, ativa o sininho pra ficar aí por dentro, assiste o vídeo inteiro, comenta, curte, compartilha com seus amigos, que quando abater 10 mil inscritos eu vou trazer uma semana inteira de casos criminais. Então, bora pro vídeo. Rafael Henrique Miguel, ou Rafael Miguel, como ele ficou conhecido, nasceu no dia 9 de julho de 1996 em São Paulo. Quando criança ele começou fazendo publicidade, vários comerciais, inclusive ficou muito conhecido como Menino do Brócolis, Menino da Chicória. Você provavelmente lembra dele, desse comercial aí. Mãe, compra brócolis? Não, o filho tem em casa. Ah, mas umzinho, vai! Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis! Eu quero brócolis! Além disso, ele também participou de algumas novelas, trabalhou em alguns filmes, bem conhecidos como Xuxa, Mistério da Feurinha, trabalhou na novela Cama de Gato, Pé na Jaca, e o trabalho mais recente dele foi na Chiquititas, né, no remake das Chiquititas, de 2013 a 2015. Ele era tido como um jovem muito amado, ele era adorado por todo mundo, ele sempre foi muito educado, tinha muitos princípios segundo a sua família, ele alegrava todo mundo, tinha muitos amigos e sempre lutou muito por todos os seus objetivos. Em 2018, aos 21 anos, ele conheceu a Isabela Tibi Cherani. Na época, a Isabela tinha de 17 para 18 anos, ela, na verdade, sabia que ele morava perto da casa dela, ela era meio fã dele, na verdade, da carreira dele. Então, ela adicionou ele nas redes sociais, e aí começou um curtindo a foto do outro, coisa normal de jovem. Até que eles começaram a conversar, e aí começaram a conversar todos os dias. Por cerca de dois meses, eles ficaram apenas conversando online, até que eles se conheceram pessoalmente. A Isabela tinha saído mais cedo da escola, então tinha uma pracinha ali próximo, ela sabia que não ia aparecer ninguém da família dela, nem nada do tipo, e ela convidou o Rafael para encontrar ela lá. Ele foi, os dois ficaram juntos, e aí eles não se desgrudaram mais. Porém, ela sempre avisou para o Rafael que a vida dela era muito difícil, e ela não sabia, na verdade, se ela ia conseguir manter esse relacionamento por muito tempo. Eles namoraram por cerca de um ano e dois meses, e nesse tempo, eles se viram no máximo dez vezes, talvez um pouco mais do que isso. E todos encontros bem rápidos, porém, os dois se amaram demais, assim, eles tinham um carinho muito grande um pelo outro, e isso ficava muito claro se você ver nas fotos, nas coisas que eles diziam, nas postagens um pelo outro. Além disso, eles faziam inúmeros planos para o futuro, e realmente arrumavam formas de aproveitar aquele pouco tempo que eles tinham juntos. O pai da Isabela, o Paulo Cobertino Matias, ele é um homem extremamente abusivo, extremamente ciumento. Muitas vezes, ela dizia que ela tinha medo do pai, porque ele era um homem muito machista. Então, eles preferiram manter o segredo do relacionamento, até um certo tempo, onde ela se sentiria à vontade para falar com o pai. Segundo a própria Isabela, durante toda a sua infância, o pai quase não tinha uma relação muito boa com ela, na verdade, com ninguém, porque ele sempre foi um homem muito agressivo. Ele tinha sido casado com uma mulher, ele tinha dois filhos, e ao mesmo tempo, tinha esse relacionamento com a mãe da Isabela, que já durava aí pelo menos 20 anos. Desde criança, ela lembra do seu pai brigando muito com a sua mãe, chegando a bater na sua mãe, inclusive. E a Vanessa, a mãe da Isabela, ela já tinha feito várias denúncias, porém, ele sempre arrumava uma forma de fazer a Vanessa cancelar essas denúncias, ameaçando a família de morte. Segundo a Isabela, quando ela era criança, ela lembra de ter sido agredida pelo pai várias vezes, levando socos, levando chutes, e tendo até um prato de vidro quebrado na sua própria cabeça. E tudo isso por motivos realmente bem ridículos, como ela falar mais alto que ele, ou então, se ele perguntar alguma coisa e ela responder baixo, ou ela não responder, já era motivo dela ser agredida. Além disso, ela não podia nem chorar, mesmo ela sendo uma criança, porque se ela chorasse, era motivo dela apanhar mais ainda. Em uma reportagem que ela deu, depois do todo ocorrido, a repórter chega a perguntar pra ela se ela chegou a sofrer algum abuso sexual, e ela disse que não, até porque o pai dela tinha uma certa repulsa em relação a ela. Ele não olhava ela nos olhos, ele não deixava ela se arrumar, ele não deixava ela ter nenhuma vaidade. Sempre que ela ganhava alguma coisa nova, alguma roupa nova, alguma maquiagem, ele dizia que ela estava muito feia. Tanto ela, quanto o seu irmão mais novo, não tinha nenhum contato com a avó ou paterna, a mãe dele, no caso. Ele simplesmente proibia os dois de ter algum contato, nem que seja até contato visual mesmo. E até com os outros irmãos da outra família, eles não podiam vê-lo. Se vissem, se fosse caso deles passarem na mesma rua ou algo do tipo, ele simplesmente fingia que não conhecia ela ou o irmão. A primeira esposa chegou a dar uma entrevista também, falando que ele era assim, um homem muito grosseiro, mas que pelo menos com ela e com os filhos, ele não tinha tido nenhum tipo de agressividade chegando a bater ou algo do tipo. Totalmente contrário da família da Isabela. Ele sempre seguia a Isabela pra escola, ele não deixava ela ter amigos, não deixava, na verdade, manter nenhum tipo de amizade fora da escola. Todo mundo que ela conhecia, que ela falava, era só dentro da escola. No final de 2018, a mãe da Isabela achou que seria uma boa ideia falar pro pai sobre o relacionamento dos dois, né, já que tava há tanto tempo junto. Até porque, como eu disse, eles não se viam muito, então a Isabela sofria bastante em relação à saudade mesmo. Ela chorava dias e dias por ficar longe do namorado. Porém, quando a Vanessa, a mãe da Isabela, chegou a falar pro Paulo tudo o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, na verdade, a reação dele foi a pior possível. Ele foi até a escola correndo de carro e abordou a Isabela, mandando ela embora agora, porque a mãe dela tinha caído da escada e que ela tava muito ferida. Quando a Isabela entrou no carro, ele começou, então, a gritar muito e realmente brigando, perguntando o porquê que ela demorou tanto tempo pra falar, falando que ela tava mentindo desde o começo, que ela era uma mentirosa, xingando ela de todos os nomes possíveis. Enquanto ele gritava, batia no carro, e ela só chorava. E ela dizia que, na verdade, ela já queria ter dito há muito tempo, mas que ela tava com medo de falar, né, obviamente. E ele lá, surtado, disse que ela não ia mais sair de casa, pegou o celular dela, pegou carteira, documento, cartão do ônibus, tudo pra realmente não deixar ela sair de casa, trancar em casa, não ter mais contato com ninguém. Lembrando que, nesse momento, ela já tinha 18 anos. Então, Isabela ficou presa dentro da sua própria casa, saindo somente pra ir pra escola, e, obviamente, sem poder ouvir o Rafael por muito tempo, já que, muitas dessas vezes, na verdade, ele passou até a buscá-la. Inclusive, em um desses surtos dele, ele chegou a olhar as conversas no celular dela, e leu as conversas com o Rafael. E, gente, é uma menina de 18 anos, um menino de 22 anos, como qualquer outro casal, tem intimidades, e ele acabou olhando tudo. Ele ficou completamente surtado, começou a brigar novamente, começou a gritar novamente, falando coisas absurdas pra Isabela, e dizendo, inclusive, que o Rafael não era um homem certo pra ela. O casal ficou, então, algum tempo sem se ver, na verdade, alguns meses. Quando ela conseguia pegar o celular da mãe dela, ela conversava com ele um pouco, por conversa de áudio, conversa de vídeo. E, naquela época, o Rafael tava fazendo planos pra comprar uma casa, pra que ela fosse morar com ele. Segundo ele, ele já tinha um dinheiro guardado, de acordo com as novelas que ele tava fazendo, tava juntando ali as suas economias, e disse que tava disposto, realmente, usar esse dinheiro pra isso, comprar uma casa e tirá-la de lá. O primeiro reencontro do casal, depois dessa, praticamente, separação, foi uma festa junina, que a mãe da Isabela, inclusive, permitiu que ela fosse, permitiu que ele fosse. Ela foi com a família dela, sem o pai, é claro, pra poderem, ali, aproveitar, pelo menos, um pouco de tempo junto, né? A mãe dela sabia o quanto ela tava sofrendo com tudo aquilo. Aquela festa, na verdade, foi o último momento de felicidade do casal. Naquele dia, eles tiraram muitas fotos, eles se divertiram bastante, foram pra casa, continuaram conversando pelo celular, e tanto ele quanto ela, disseram que eles nunca tiveram tão felizes ali, pelo menos, por muito tempo. Inclusive, nas últimas mensagens, o Rafael disse que tava muito feliz, e que ele ia dormir em paz. No dia seguinte da festa, no dia 9 de junho de 2019, a Isabela acordou, meio agoniada, angustiada, queria sair pra andar, queria sair pra, realmente, tomar um ar, e chamou o Rafael, pediu pra que ele encontrasse ela, numa pracinha ali, próximo da casa. Ele encontrou, e lá na praça, ela tava chorando demais, ela dizia que não sabia o que tava sentindo, mas ela tava muito angustiada mesmo, ela tava tendo uma crise de ansiedade, na verdade. E ele ali, tentando conversar com ela, tentando arrumar alguma forma, de, realmente, acalmar a namorada, né? Nesse momento, o celular dela começou a tocar muito, era a mãe dela ligando, mas, ela não atendeu. Logo depois, a mãe do Rafael, começou a ligar muito pra ele, no celular, e ele atendeu, ele disse que tava com a Isabela, que ela não tava bem, que eles tavam na pracinha. A mãe do Rafael, a Miriam, disse que a Vanessa, tava ligando pra ela, perguntando da filha, porque ela precisava ir pra casa, com urgência. E a Isabela disse que não, ia voltar, porque ela não tava bem, ela não queria ir pra casa, não queria ver ninguém naquele momento, só o namorado. Então, a mãe do Rafael, perguntou se ele aceitaria, que o pai dele fosse buscar os dois, pra levarem ela até a casa dele, pra ele se acalmar, enfim. Ela aceitou, e o pai do Rafael, foi então, buscar o casal, e levou até a casa do Rafael. Lá, a lenda chegou muito ofegante, chorando demais. Em uma entrevista, a mãe da Isabela, a Vanessa, disse que era por volta das 11 horas da manhã, quando Paulo chegou na casa, perguntando, aonde que tava Isabela. Ele perguntava, aonde tá sua filha, aonde tá sua filha, e ela simplesmente não sabia, o que dizer, ela não sabia onde ela tava. Então, ele saiu, pegou o carro, e foi embora. Inclusive, ele foi visto até com o filho dele, parando em uma padaria, depois, segundo as gravações. Nesse momento, a Miriam, a mãe do Rafael, ligou pra Vanessa, dizendo que eles estavam indo até a casa, levar a Isabela de volta. E ela também queria, na verdade, conversar sobre esse relacionamento dos dois, isso é uma conversa de família, pra família mesmo. Porém, a Vanessa não contou, pro Paulo, sobre essa conversa, até porque ele nem tava lá. E, na verdade, nem a Isabela sabia disso também. Quando eles chegaram na casa da Isabela, o pai do Rafael, na verdade, tava fechando o carro, a Isabela entrou em casa, e, como eu disse, ela nem sabia o que tava acontecendo, ela não sabia da conversa das duas mães, e que já tava tudo certo, pra eles conversarem. E, nesse momento, o Rafael foi atrás dela, pra entrar na casa. Logo em seguida, o Paulo, que não tava nem com o carro lá perto, e, na verdade, não se sabe nem onde ele teria estacionado, ele apareceu, puxou a Isabela pra dentro da casa, fechou a porta, e, nesse momento, a Miriam chegou até a perguntar se ele era o pai da Isabela, e, muito grosseiro como ele era, ele respondeu, não, sou a mãe dela. Rafael, então, pediu pra eles conversarem, e, então, o Paulo tirou uma arma do bolso, que ele já tinha levado escondido, e a tirou 13 vezes. Sete desses 13 foram no Rafael, e os outros seis foram distribuídos na mãe, e no pai do Rafael, que ainda tava fechando a porta. Segundo a Isabela, nesse momento, ela saiu completamente desnorteada, por conta do barulho, e ela só viu o Rafael caído no chão, na verdade, ele caiu em cima da própria mãe, provavelmente ele teria se jogado na frente, ou algo do tipo, mas os dois estavam bem baleados, e ela chegou até a ficar com ele no colo, por um tempo, enquanto ele ainda tava vivo, tava ali quase morrendo, e ela ficou lá desesperada, várias pessoas começaram a chegar perto, ela mandava sair, ela sabe que até esse momento, ele tava vivo, ele tava tentando ali falar alguma coisa, olhando pra ela paralisado, o pai já estava morto, a mãe já estava morta, na verdade, e, na verdade, ele só morreu, quando a polícia chegou, botou ela pra dentro da casa, e aí, não havia mais nada. Na verdade, ela disse que depois disso, era como se ela não existisse mais ali. Depois do crime, o Paulo fugiu, com a ajuda de amigos, os dois amigos dele, Eduardo José Machado, e Wanderlei Antunes, além de também ter tido a ajuda, de Alfonso Hefstein, que era um piloto, que teria ajudado ele, na verdade, levado ele, pra ir até o Mato Grosso do Sul. Lá, ele chegou a adotar o nome falso, de Manuel Machado, e outro amigo dele, também teria o ajudado, a fugir, inclusive, até pro Paraguai, pouco tempo depois. Esse crime aconteceu em 2019, e até hoje, ninguém sabe o paradeiro do Paulo. A polícia já recebeu, mais de 300 possíveis locais, onde ele poderia estar, já passou por todos esses locais, e simplesmente, não tem nada. Paulo é acusado, de triplo homicídio, duplamente qualificado, ele tem 50 anos atualmente, e seu nome, está incluído, na lista de criminosos, mais procurados, da Interpol. Inclusive, tem o mandato dele, de prisão, onde ele pode ser preso, em qualquer lugar do mundo. Inclusive também, se você vê esse homem, em qualquer lugar do mundo, liga pro disco denúncia, número 181, ou na internet também, no web denúncia. Lembrando, que todas as denúncias, são sigilosas, e não é preciso se identificar. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo. Lembrando, se você é novo aqui no canal, aproveita e segue a gente, curte, comenta, se inscreve, compartilha, e ajuda a gente a bater logo, nossa meta, de 10 mil inscritos. Aqui nos comentários, tem um link também, nos nossos canais parceiros, todas as redes sociais, e é isso. Muito obrigada, valeu, e tchau, tchau.